E aí, procurando uma jaqueta para sua próxima viagem ou aventura? Fizons apresenta para vocês a Travel 3, a substituta da Travel 2, agora com um novo design. A construção da Travel 3 é composta por poliéster 300D, uma leveza e flexibilidade 600D e 800D hipstop, nas áreas de maior abrasão e também alguns tecidos muito leves, nas áreas de articulação e costela, que também são flexíveis. Para segurança, diversos tipos de refletividade, frente, no braço e também nas costas. E os tradicionais protetores de cotovelo e ombro, com certificação europeia e o EVA para proteger suas costas. Alguns diferenciais em relação às versões anteriores são o comprimento um pouco mais longo, o recorte para sentar mais confortável sobre a moto, neoprene nas mangas, a gola levemente mais alta e também os bolsos carne, que agora estão maiores, tanto na frente quanto das costas. Mais um ponto que a eleva para um outro nível são as novas ventilações no peito, com uma área de ventilação ainda maior. Falando em ventilação, ela ainda permanece com as ventilações de antebraço e as três saídas pelas costas. E por falar em forração, a sua forração interna térmica é removível, da mesma forma que na Travel 2. O zíper é reforçado, conta com a canaleta que o sobrepõe para os dias de chuva, o velcro, os botões e o fechamento com cinco níveis de ajuste no pescoço. E ainda sobre a gola, ela possui o gancho que evita o flapeamento durante a pilotagem nos dias mais quentes. O interior é em fleece, com as bordas em neoprene, para o maior conforto no contato com a pele. Temos também o bolso de pedágio e os internos na costela direita e esquerda, que são os que aconselhamos para guardar os seus pertences nos dias de chuva. Os ajustes dela são de manga, antebraço, bíceps, costela e também uma abertura em V na região dos quadris. Gostou da Travel 3? Para saber mais, acesse nosso site e descubra todos os detalhes dessa incrível jaqueta. Ou visite a sua loja de confiança e experimente!